Eu já busquei meiota na manutenção Mandei banhar ele no óleo pra tu deslizar A minha tropa de luneta pegou tua visão Que tu só senta pra bandir e a bandir tomar A mulher de 800 você quer bancada Fica toda excitada só de vez que ia passar Pede meu cordão de olho forte pra gravar Então entenda, eu não sou teu sonho mas sou da má influência Pede pro teu pai tu um pouquinho de paciência Você tá com os perigos do mal E até depois da seco te ensina Eu já busquei meiota na manutenção Mandei banhar ele no óleo pra tu deslizar A minha tropa de luneta pegou tua visão Que tu só senta pra bandir e a bandir tomar A mulher de 800 você quer bancada Fica toda excitada só de vez que ia passar Pede meu cordão de olho forte pra gravar V�dezinho no officials pra mostrar com quem tu tá V�dezinho no TikTok pra mostrar com quem tu tá Então entenda, eu não sou teu sonho mas sou da má influência Pede pro teu quarto um pouquinho de paciência Você tá com os perigos do mal E pra depois da circo eu te dou a venda Eu não sou teu sonho, mas sou tua má influência Pede pro teu quarto um pouquinho de paciência Você tá com os perigos do mal E pra depois da circo eu te dou a vida inteira E pra depois da circo eu te dou a vida inteira E pra depois da circo eu te dou a vida